Passa os meus carros prazer aqui e hoje vamos relembrar alguns momentos embaraçosos do Oscar. Vai! Os apresentadores anunciaram que La La Land era o vencedor de melhor filme, mas na verdade o prêmio era de Moonlight. O erro foi corrigido depois de alguns minutos de confusão e constrangimento. Em 1999, a atriz ganhou o Oscar de Melhor Atriz por Shakespeare Apaixonado e fez o discurso mais choroso e longo da história. Ela agradeceu a todos os seus familiares, amigos, colegas e até seus cachorros. Em 1973, o ator ganhou o Oscar de Melhor Ator por O Poderoso Chefão, mas ele recusou o prêmio e enviou uma nativa americana para representá-lo. Ela fez um discurso quanto ao tratamento dado aos nativos americanos pelo cinema e pela sociedade. Pra essas outras curiosidades, siga o Bug Pop.